E hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa de leite ninho com uvas que fica deliciosa, super cremosa e é muito fácil de fazer Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e bora começar nossa receita Primeiro em uma panela nós vamos acrescentar uma caixinha de leite condensado duas caixinhas de creme de leite Vamos colocar também cinco colheres de leite em pó E agora vamos misturar muito bem Depois de misturar muito bem nós vamos acrescentar meio copo de leite misturar novamente e aí sim nós vamos ligar o fogo sempre misturando até ferver Quando começar a ferver nós vamos adicionar meio copo de leite junto com duas colheres de maisena misturadinha Vamos ligar o fogo novamente e agora misturando sempre até engrossar Essa minha panela gente, era uma panela que eu não utilizava há muito tempo e hoje eu lembrei porque eu não usava ela Ela queima muito fácil o creme, mas eu garanto que aí na sua casa vai dar certo Enquanto isso em outra panela nós vamos acrescentar uma barra de chocolate branco picadinho Vamos adicionar também meia caixinha de creme de leite e vamos levar ao fogo por alguns minutinhos Só o suficiente para derreter Agora é só colocar por cima do nosso creme Espalhar muito bem por toda a travessa com o auxílio de uma colher E em seguida nós vamos colocar as uvas Aqui eu estou utilizando aquelas uvas que são bem docinhas e sem semente E é só enfeitar com as uvas da maneira que você preferir E levar para a geladeira por pelo menos duas a três horinhas E esse é o resultado final da nossa sobremesa Viram como é super fácil de fazer e fica uma delícia gente Faz essa sobremesa aí na sua casa, depois você volta a me contar o que você achou Eu espero que você tenha gostado dessa receita E se você gostou já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreva no canal E se você está precisando de uma renda extra e gosta de cozinhar Dá uma olhada nos links que eu deixei aqui na descrição Porque você pode fazer uma renda extra ainda essa semana aí na cozinha da sua casa Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau